E está no ar, o programa da TV Brasileira do Universo da Música Pesada. De Redbanger para Redbanger, Maloic! E aí, você já acessou o nosso site? Além de deixar a sua opinião, que é muito importante pra nós, você opina nas nossas enquetes. Como não poderia deixar de ser diferente, o Maloic dessa semana está bem variado e conta com uma singela homenagem às mulheres. O baixista Felipe Andreoli, do Angra e Almá, encara a morte no jogo da família brasileira, o Heaven and Hell. No campo de batalha, homenageamos as mulheres. É, já percebeu que a invasão feminina no rock é uma realidade irreversível? Já a nossa destemida Tough Girl foi conferir a trupe de Max Cavaleira no show do Soulfly em São Paulo. E dos meados do heavy nacional dos anos 80, o Hellraiser recebe o vocalista Carneiro, da banda Minotauro. Agora, Maloic! Oi galera, tudo bem? Galera do Maloic, eu sou o Luiz Carneiro, vocalista da banda Minotauro. Eu era um bicho grilo. Eu gostava de Janis Joplin e no máximo Led Zeppelin. Aí eu fui no outro stock discos e o Valsir me vendeu o The Number. Foi minha introdução ao metal. E aí a gente tinha uma banda que chamava Arcos. Era uma banda assim, em 84, tinha lá um estilo meio andioite, sempre com vocal grave, né? Porque minha voz é bem grave. Eu não ia cantar, mas assim, eu tava ouvindo o pessoal tocar, eu cantei umas músicas e falaram, você não quer tentar? Aí eu tentei, gostei. E aí acabou o Arcos e começou o Minotauro. Foi assim, o intuito de fazer uma banda com letras mitológicas, medievais. A formação original era o Vladimir na bateria, o Carlos Med no baixo, o Caricis, o gregão na guitarra, o Sérgio Zaramello na outra guitarra e eu nos vocais. Nós fizemos alguns demotapes na época, mas o convite pra gravar a coletânea do Metal Brigade, volume 1, veio em seguida, logo no começo de 87, né? Então nós deixamos registrado nesse disco a música Fugitivo e a música Hino de Guerra. Foi um recorde gravar, né? Porque eu acredito que a gente fez lá em 4 horas as duas músicas, ainda fizemos vocais, guitarra, duas, três guitarras, violão. Foi meio que um negócio meio difícil pra gente, né? Na época, a maioria das bandas cantava em português. Nos anos 80, os vocalistas cantavam melhor ao vivo. A gente não tinha a malícia e a técnica pra gravar em estúdio. E hoje é o contrário, a maioria dos vocalistas cantam melhor em estúdio e ao vivo nem tanto, né? Então essa energia que a gente tinha no ao vivo, a gente não conseguia passar pro estúdio. Eu acho que hoje em dia a gente conseguiria, eu acho. Tem a maturidade nossa, a gente já passou dos 40 há um bom tempo. Tem a maturidade dos músicos, por exemplo, o Alex Lana, que é um grande guitarrista. Ele tem um home studio, ele tem bastante conhecimento do que é gravar em estúdio. O primeiro show que a gente fez foi num colégio, como toda banda pequena faz. Mas, assim, incrível. O segundo show que a gente fez foi abrindo com Sepultura no Metal BH. É, os shows mais marcantes pra gente foram no Rainbow Bar com o Antares, no Mambembe. A gente tocou com o Viper, com o Vodú, com o Antares também. E a gente tocou num festival que o Radames, ele organizou, né? Que foi o Radas Festival em 87. Foi um festival muito legal, porque muitas bandas estavam mostrando um trabalho diferente. E o Minotauro também mostrou músicas bem novas, músicas complexas, com bastante instrumental. Eram músicas que a gente estava fazendo pra gravar o primeiro álbum, né? A gente não estreou, não gravou um disco por conta do término da banda, né? Na verdade, a banda acabou porque o Alex Lana teve que ir embora pra sua cidade natal, Carajaú. E trilhou um outro caminho até fora da música mesmo, né? E a gente foi crescendo e a gente não se sentiu à vontade de trocar o guitarrista. E a gente achava que ele era um excelente guitarrista. E assim, é meio que o... Assim, a característica principal da banda, né? Trocar, não acredito muito que daria certo. Foi por isso. Se você me perguntasse há uns dois meses atrás, eu ia falar pra você, imagina, as pessoas são ocupadas. O Eber, que é baterista, não vai querer tocar heavy metal mais, não vai ter paciência. O Alex Lana não tem mais tempo. Aí o pessoal nas comunidades do Facebook começou a pedir pelo Minotauro pra voltar, né? E os dois foram os primeiros a quererem. Então a gente está estudando a possibilidade. Nós vamos voltar pro estúdio semana que vem pra começar a tocar as músicas daquela época com uma roupagem um pouquinho diferente, mais moderna. E não acredito que a gente vai fazer muitos shows, mas gravar um disco a gente tem uma vontade. Ficou uma frustração lá atrás, né? Quero agradecer a todo mundo e força pra galera aí do metal. Você se lembra lá atrás, lá na sua época lá, que o rock era um ambiente estritamente masculino? É, até me lembro, viu, seu bebezinho. Mas hoje a situação é bem diferente. As mulheres são assíduas aos shows e mais do que nunca estão surgindo bandas femininas de qualidade. Confira o belo papo que o campo de batalha protagonizou. E hoje nós estamos aqui com a Prika Amaral, guitarrista da banda Nervosa, e com a Luisa Mercaldi, cantora e multi-instrumentista. O assunto vai ser mulheres no rock e no metal. E nesse ponto, Prika, você que já toca um estilo mais pesado, você acha que a visão do público é diferente em se tratando de uma banda de trash metal? É diferente. O pessoal olha, a gente vê... Essas meninas não tocam som agressivo. Vai ver, a gente toca um som super agressivo. Então isso muda um pouco e é diferente, sim. E o que você acha quando falam assim, por exemplo, a mulher tocando não tem a mesma pegada de um homem, principalmente trash metal, aquela palhetada abafada, cavalgada. Muitos fãs sempre falam isso, né? É, realmente é mais difícil mesmo achar mulher que toque igual homem. Aliás, é muito difícil, principalmente aqui no Brasil. Mas existe, existe sim. A mulher tem que ser um pouco mais aplicada, tanto quanto o homem, sabe? Tem que ser mais exigente, porque tem menina que toca, e só pelo fato dela tocar ela já chama atenção. Só que ela não quer ser boa. E Luiz, antigamente quando a gente via mulheres indo a bares, a shows, todo mundo logo pensava assim, ah, chegaram as grupos. E hoje em dia isso mudou, já é uma... Tem noites assim que a gente sai, até alguns shows que tem mais presença feminina do que dos caras mesmo, fãs, pra assistir mesmo, pra ir num bar à noite. Como você vê essa parte de mulheres no rock, no metal, ainda serem vistas como grupos? Eu acho que é uma coisa que assim, ainda vai dar um trabalho pra derrubar. Porque infelizmente assim, quando o homem gosta de uma banda, ele gosta do músico, ele vai lá porque ele gosta do som, não sei o quê. Mas se você fala que você gosta de uma banda, as pessoas já acham que você acha o cara bonitinho, né? É bem, isso ainda existe muito, infelizmente, né? E as pessoas... Vai dar ainda um pouco de trabalho pra derrubar, mas é uma coisa que a gente tá aqui pra isso, né? Pra mostrar que mulher também é musicista, mulher também estuda, e a gente tem condição de admirar um outro músico como um profissional. Alguém que trabalha na mesma área que você, e não como interesse físico. Eu acho meio hipócrita esse negócio de grupo. Porque do mesmo jeito que existe mulher que vai atrás de banda de homens porque acha os caras bonitos, tem muito cara que vai atrás de banda de mulheres porque as mulheres são bonitas. Então é grupo do mesmo jeito. É grupo do mesmo jeito, só que pra mulher não pode. Só que ninguém fala isso, entendeu? Só que são homens. E com relação a explorar sexualidade, a gente não vê tanto, assim, a gente vê a figura das mulheres em bandas, mas assim, não tem aquela exploração de sexualidade que até é vista em bandas com... Nas bandas com homens, né? Com homens, tem bastante. Por causa daquela velha história de que o vulgar, ele é muito diferente pra mulher e pro homem, né? Ele tem uma visão pro... O homem, ele demora muito pra virar um cara vulgar. Ele pode ser engraçado, divertido, mas é muito difícil o cara virar vulgar, né? A mulher, a gente às vezes fica um pouco mais com receio disso. De você acabar... Você quer manter uma sensualidade, você quer manter a sua feminilidade, mesmo sendo agressiva e tal, você ainda é mulher, você quer ser, né? Mas você tem que tomar cuidado, porque senão você vira só o... Então a gente tem que tomar cuidado pra... com esse limiar aí. E se fosse pra eleger, assim, algumas bandas que vocês indicariam com mulheres na formação, quais vocês indicariam pro público em geral? Nossa, eu particularmente... Eu vou muito atrás do Chester, da Leona, eu acho que ela... Com certeza. Pra mim, assim, você falar uma, é ela. Pra mim é ela. Com certeza. Ela também... Gosto muito do Girls' Club. Acho que é a melhor banda, assim, com mulheres. Muitas gravadoras estão apostando em bandas com mulheres na formação. Vocês acham que isso facilita ou que torna a coisa um pouco saturada? É, facilita, né? Eu acho que estão existindo mais bandas, porque... Assim, muitas mulheres que surgiram provaram que são competentes, o público gostou, e eu acho que tá tendo investimento, não que seja uma moda. Sabe? É um investimento mesmo, todo mundo gosta e o negócio flui. É uma evolução também, né? É uma mudança que... Falei, não, eu só citei saturado, porque a gente às vezes escuta comentários, nossa, de novo uma banda tipo Tristânia, por exemplo. Depende do estilo, né? Depende do estilo. Depende do estilo. Bom, eu queria agradecer a presença da Pri Camaral e da Luísa Mercaldi. Agora é com você. Entre no site do Maloic e dê sua opinião. Existe ainda preconceito contra mulheres em bandas de rock e de metal? O Soulfly esteve em São Paulo e Fernanda Lira, nossa Tough Girl, foi conferir o que rolou. Solta a matéria! Bom, a gente está aqui na saída, infelizmente a gente não conseguiu falar com o Max, mas a gente tem um monte de fã que pode falar um pouco como foi o show aqui. E aí, você já tinha visto o Max ao vivo alguma vez? Já tinha visto sim, ele no Sepultura ainda em 1996, no Olimpia. Tanto que tem uma tatuagem com símbolo de Sepultura. adoro o Max Cavaleira, Igor. Então, foi uma oportunidade ímpar ter vindo pra cá, assistir o Soulfly, que eu curto também desde o primeiro CD. O show foi maravilhoso e valeu muito a pena. O que você achou do show? O repertório e tudo mais? Animal, tocou muitas músicas do Sepultura, várias do primeiro CD do Soulfly. Animal, o show foi animal, maravilhoso. O que você achou da participação da família inteira do Max lá no palco? Ah, show de bola, né? Eu, de moleque, já curto Sepultura, então acompanhei o nascimento do Zion, do Igor, através da imprensa, através dos CDs que nós comprávamos na época, a galera do rock e tal. Então, é show sensacional. Ver que a gente tá ficando um pouco mais velho e ver os moleques hoje arrebentando na banda ainda. e ver os moleques hoje arrebentando na banda ainda. A gente tá aqui com uma outra fã e eu queria saber, você sabe que o Soulfly só conseguiu vir através do Ativaí, que é um sistema de mobilização pela internet. O que você acha desse tipo de movimento? Eu achei uma ótima atitude do pessoal, porque realmente só veio porque teve isso, né? Essa iniciativa, tudo. Achei super legal. Eu não consegui pelo Ativaí, mas depois que confirmaram o show, eu comprei pela Ticket Brasil e foi muito legal. Você acha que essa pode ser uma tendência pra trazer bandas no futuro, assim, de repente, produtoras não muito grandes, só juntar uns fãs, uma galera pra trazer? Tomara que sim, tomara que sim. Espero que sim, na verdade, né? Porque é difícil ter um show assim. A cena é forte, é grande, e o pessoal fica enrolando, quer ver só a modinha. Eu acho que tem que ter mais shows, muito mais. É isso aí, obrigada. É isso aí, obrigada. Eu tô aqui com outro fã que nos bastidores ele tava me contando que da última vez que o Sepultura tocou aqui e tal, em 96, ele tinha dois anos, cara. Então como que é a sensação de ver um ídolo? Eu também, é a primeira vez que eu vi o Max ao vivo aqui. Hoje, qual a sensação de ver esse **** ídolo pela primeira vez aqui? Cara, eu tenho 17 anos. A primeira vez que eu venho aqui, e por ser do interior, eu e o amigo meu, acho que somos só nós dois, as únicas pessoas que vêm aqui pra representar a nossa cidade. E qual foi a sensação de ver o Max, ídolo de tanta gente? Não, eu não tô acreditando até agora que eu tava lá dentro. É muito ****. Isso é o trechimento nacional. Não, eu não tô acreditando até agora. Não, eu não tô acreditando até agora. Se o Heaven and Hell está a caminho, chegou o momento para tirar as crianças da sala. Porque Felipe Andreoli terá um embate eletrizante com a morte. Confira. Preparado? Preparado. Jogue o dado. Número 1. Who are you? Escolha uma carta e me entregue, por favor, sem olhar. Não vai me ferrar logo de cara, hein? Pelo amor de Deus. Bela escolha. Já me ferrei. Escolha uma dica de 1 a 5. 1. Dica número 1. Fui um guitarrista americano e tive até modelos de guitarra com o meu nome. Certo. Algumas possibilidades. Algumas milhares de possibilidades. Certo. Dica número 3. Dica número 3. Meu pai era músico de country e produtor. Dica número 2. Dica número 2. Na minha banda eu tocava com o meu irmão. Bom, o irmão deve tocar outro instrumento, então. Tá. Dica número 5. Dica número 5. Só não toquei no Megadeth, porque impus que só entraria se meu irmão tocasse bateria na banda também. Agora está me deixando com uma situação difícil. Tá. Dica número 4. Dica número 4. Jim, Washburn, Crank e Randall foram algumas das marcas que usei durante a minha carreira. Dimebag Daryl. Correta resposta. Prosseguindo. Por favor, jogue o dado novamente. Dois. Who are you? Por favor. Uma carta. Vamos lá. Vamos ver se eu escolho a dica certa dessa vez. Escolho uma dica de 1 a 5. Dois. Dica número 2. Foi o hold de guitarra de Jimi Hendrix. Lame Killmester. Correta a resposta. Prosseguindo. Joga o dado. Vamos ver um clip, velho. Vamos ver o clipzinho. Electric AI. Escolho uma carta. Interregue sem olhar. David Lee Roth. Música. Música. Yankee Rose. Por favor, novamente jogue o dado. Vai lá, hein? Um. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Bring the noise. Escolho uma carta. Entregue sem olhar. Música. Música. Pô, o cara canta igual o Bruce Dickens. Se é ele, eu não sei. Música. Não, essa é bem mais velha do que o Bruce Dickens. Não, é o Dio, porra. É Rábio. Não? Iron Maiden. Close Iron Maiden. Pô, tá o Bruce Dickens mesmo. Música. Os fazeriam medo e vão me matar depois dessa. Quatro. É. Só vejo uma opção. Electric AI. Escolho uma carta. Green Jelly. Three Little Pigs. Certo. Música. 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 A morte deu uma ajudinha aí, hein? Porque se é comigo, errar a Iron Maiden é o desconto, ponto e vem somar. Pode crer, perdeu a chance de ir para as cabeças. Agora chegou a hora de exercitar o poder da democracia concedido pelo Maloic, com o desafio das bandas. Hoje, homenageando todas as bandas femininas, duas representantes de peso. A primeira concorrente são as paulistas do Nervosa, com o clipe de Masked Betrayer. Música. Vinda dos Pampas, as gaúchas do Stella Kahn concorrem com o clipe Time to Live. Música. 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 Se a sua banda tem clipe, envia o link para nós através do site. E agora o Maloic terminou. Mas lembre-se de acessar nosso site, participar das enquetes e compartilhar nosso material. Afinal, lá é um espaço para quem curte heavy, hard e classic rock. De Redbanger para Redbanger, Maloic. A morte deu uma ajudinha aí, hein? Porque se é comigo, meu, errar a Iron Maid, eu desconto pontos em vez de somar. Pode crer, ele podia ter ido para as cabeças. É que mudou bastante, né? Não, agora tá chegando tudo de jeito. Ele tá errado. É. Eu falei, normalmente ele ia errar no comecinho. Eu tava ali, eu percebi. Pra lá que ele erra, eu peço pra ele arrumar. Vai, guarda. Tá, mas aí a gente resolve isso. Deixa aí. Não, não, não. Agora deixa, deixa, deixa. Tipo, eu não preciso ler mesmo, tá o contrário. Vai aí, que é um sistema de mobilização pela internet. O que você acha desse tipo de movimento? Eu achei uma ótima atitude do pessoal, porque realmente só veio porque teve isso, né? Essa iniciativa, tudo. Achei super legal. Eu não consegui, pelo ativar...